Seis, tudo tranquilo? Vou só tirar essa luz aqui da minha cabeça, porque eu estou iluminada. Ah, vem, mano. Pronto, agora a gente consegue conversar melhor. E aí, como estamos, gente? Tudo tranquilo, tudo certo? Hoje, quarta-feira. Dia cansativo, gente. Oh, meu Deus do céu. Esses dias estão muito pesados. Eu estou muito apertada no escritório. Muito cheia de coisa. Aqui eu também estou bastante cheia de linhas e fios. Não sei se dá para vocês verem. Aqui. Mas estamos aqui firmes e fortes. Como vão vocês? Como vocês estão passando? Minha turma do YouTube, agora eu estou conseguindo entrar no YouTube também. Quando a gente não tem convidados, dá para fazer pelo YouTube, sabe? Mas quando tem convidados, eu não sei mexer ainda não. Eu ainda tenho que aprender. É muita coisa para aprender. Não é só crochê, não. Não é só crochê. Tem muita coisa para a gente aprender. Meu Deus. É muito complicado. Muito complicado. Mas a gente corre de um lado, né, Regina? Corre de um lado, corre para o outro. Se vira. Hoje, eu tive uma experiência até chata. Não foi legal, não. Não gostei. Essa semana, uma pessoa entrou em contato comigo, me pedindo para fazer algumas peças de crochê. E eu ainda achei graça porque, assim, são poucas peças. Eu falei, tá. Poucas peças para mim é três, quatro, né? Não, eu só quero umas cinquenta. Eu falei, meu Deus do céu. Quanto tempo você precisa? Eu falei, eu estou mais ou menos me preparando para três meses e tal. Eu falei, olha. Eu não tenho como te atender. Eu, sozinha, é impossível. Impossível. Eu, sozinha, não consigo hoje pegar uma encomenda, né? E, assim, eu não tenho como montar hoje. É aquilo que eu falei para vocês do curso. Eu não tenho como montar hoje um pool de crocheteiras que passam o trabalho que eu vendo, sabe? Então, eu preciso treinar minhas meninas para que a gente possa estar montando um grupo e numa outra solicitação dessa eu tenho condição de atender. Então, eu recusei o pedido com muita dor no coração. Mas agradeci demais por ter me procurado e tudo mais. Mas eu realmente não pude ir atender. Mas indiquei uma colega e por aí vai, né? Hoje eu quero chamar a atenção para vocês também dessa blusa que eu estou com ela aqui, ó. Eu vou tentar afastar aqui um pouquinho para ver se vocês conseguem ver. A minha eterna correntinha. Amo correntinha, gente. Gosto muito de correntinha. Só que ela é um casaco, ó. Conseguem ver? Ele é um casaco. E com qualquer coisa que você coloca, fica charmoso, tá vendo? Eu pus aqui um botãozinho aqui para poder... Como é que chama aquele negócio? Ai, meu Deus. Eu estou sem o som. Agora que eu vi que o meu som está caído aqui. Como é que chama aquele negócio? Brochezinho? Deixa eu colocar aqui. Porque aí fica, né? Não fica soltando, não fica abrindo. Mas é uma blusinha legal porque, assim, ela fica bem. Você coloca por cima, tá tudo bem. Não fica quente. Mas ela te dá um conforto, sabe? Eu já tive a oportunidade de usar e o tempo esfriou um pouquinho. E eu estava bem. Estava bem legal com ela. Gente, eu hoje me propus a falar sobre o meu crochê de gaveta. Por que eu chamo o crochê de gaveta? Porque essa blusa foi uma história. Para que eu fosse crescer, para que eu fosse fazer. Ela é contra tudo que... Não é contra, né? Não vamos dizer assim. Mas ela é fio grosso. Então, para mim, às vezes, é um pouco complicado mesmo. Não sair da manha, do fio fino, do fio que desliza. A gente se acomoda com aquelas texturas que a gente está acostumado a tecer. Então, assim, eu pego a seda, pego as minhas linhas de fio sintético, as lantejolas. Eu já tenho um domínio. Na hora que eu pego uma agulha mais grossa, um fio mais grosso, eu tenho um treinamento além para fazer. É inevitável. Porque a gente acostuma com aquilo que está fazendo. Então, vamos supor, eu fico dois, três, quatro, cinco meses só tecendo coisa fina. De repente, aparece uma coisa, um fio mais grosso. Mas tá. Foi um desafio. Foi um desafio que eu comprei para mim mesma. Eu vi uma blusa, eu vi um desfile. E eu recebo muitas fotos, né? Tanto de alunas, o que eu estou amando. Alunas, minhas queridas meninas, mandem para mim as fotos de vocês. Eu amo muito receber fotos. Algumas eu consigo compartilhar, outras não. Mas, enfim, é muito bom receber esse carinho de vocês, sabe? Aquela alegria de, olha, eu que fiz. Estou muito feliz. Isso é muito legal, muito legal. Eu participo junto com vocês. Mas esse desafio foi... Recebo muitas fotos, né? De estilistas famosos e tudo mais. E esse foi uma de um desfile. Se não me engano, era da Doty Cabana. Eu não tenho certeza. Mas era uma blusa grossa, um jaquetão. Falei, não, jaqueta para mim, eu vou virar um elefante, né? Então, não vai rolar uma jaqueta. Mas uma blusa justa, acho que cola. E foi realmente um desafio. Porque eu estava fazendo vestido de noiva, roupas finas. E, de vez em quando, eu pegava naquela linha mais grossa. E isso me deu uma angústia muito grande, né? Eu comecei a fazer essa peça, acho que foi em maio, e não saía. Ela não andava. E ela teve algumas complicações que eu vou estar trazendo para vocês agora. Então, eu vou trazer para a gente hoje, quem veio nos prestigiar, Maria Juliana. Maria Juliana hoje está aqui para nos ajudar nessa pendeiga. Eita! Espera aí, gente. Tem um fio passando aqui. Pronto, o fio passou para a Maria Juliana. Maria Juliana tem até sapato agora. Um dia eu vou pedir a Maria Juliana verdadeira, para vir aqui acompanhar a gente. Porque ela é tão linda, a Maria Juliana de verdade. E essa aqui é a minha Maria Juliana. Eu vou passar para o lado de cá, porque aí eu consigo mostrar tanto no YouTube quanto no Instagram. Olha, muito bem. Essa é a minha blusa de gaveta. Eu estou aqui. Ei! É a minha blusa de gaveta. Ela é um fio de algodão grosso. Eu deixei um fiozinho para tirar aquela foto, para falar do fiozinho. Eu deixei aqui um fiozinho. Vocês vão ver que ele é um fio grosso. Deixei de propósito, tá, gente? Porque eu precisava daquela foto do fiozinho, ó. Ele é um fio quase que tecido, sabe? Ele é tecido, assim. Quando ele desmancha, ele fica com aquela sensação do tricô, sabe? Então, ele é bem macio, muito macio. Não sei se eu consigo chegar mais perto para vocês verem. Aqui, ó. Está vendo? E ele tem aqui, parece que ele vai desmanchando, assim. Então, deixei de propósito, tá, meninas? Porque isso aí foi, didaticamente, era um fio que eu consigo mostrar. Se eu pego o fio de cedo, deixo ele sobre e quase aparece. Então, está aqui. Se precisa de uma Maria Juliana Schiller, compra uma Maria Juliana. E essa Maria Juliana, ela tem uma chavinha aqui, ó. Que você consegue aumentar busto. Está vendo aqui, ó? Aqui você aumenta busto, aumenta aqui, aumenta atrás, aumenta bumbum, diminui cintura. Então, vamos supor. Eu tenho uma cliente que mora lá em Salvador. Eu tenho uma de Belo Horizonte. Muito comum ela mandar para mim. Eu moldo a Maria Juliana do tamanho dela. E vou fazendo o vestido todo para ela. Tem algumas considerações que a gente tem que levar em conta, sabe? Mas é uma mão na roda a Maria Juliana para a gente. É muito legal. Deixa eu mostrar para vocês. Essa blusa, eu não consegui fazer com ponto contínuo. Então, ela teve que ser cada quadradinho. Faz um quadradinho e emenda. Um quadradinho e emenda. Ainda tem esse aqui no meio. Que faz... Que intercala, né? Porque ela não... Ela por si só... Eu quis dar um... Eu quis dar um movimento nela, sabe? Então, eu precisava de ter dois pontos. Então, eu tenho esse ponto. E esse ponto. Aí, gente, às vezes... Eu estou trabalhando pelo que eu vejo na tela. Então, esse ponto aqui. E esse ponto aqui. Tá aqui, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Que no decote, eu não tive a alternativa. A não ser fazer meio ponto. E eu já mostrei para vocês no outro vídeo. O meio ponto não é simplesmente chegar aqui e pá. Passar a faca. Ela tem uma pétala inteira aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro pétalas aqui, né? Uma, duas, três, quatro pétalas e mais umas alcinhas aqui. Então, esses cuidados com os meios pontos a gente tem que ter. Mas foi uma alternativa para eu fazer o decote porque eu queria essa blusa desse jeito. Então, quais foram os perrengues? Enquanto eu estava tecendo a blusa, fazendo quadradinho, fazendo quadradinho, a linha entra no piloto automático. Por quê? Isso aqui, gente, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Então, rapidinho você faz um quadradinho desse aqui. Sabe? Então, é muito legal. Muito legal fazer um quadradinho. Então, eu fui fazendo quadradinho. Pá, 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 pá. Então, tá. Agora, como que vamos fazer para fazer o perrengue número um? O de baixo, de baixo do braço. Aí, começou a complicar. Começou a complicar também quando eu falei assim, agora vamos fazer. Lembra o que eu falei para vocês? Vamos começar sempre pelas mangas? Eu começo pelas mangas. Só que a manga, toda a manga, quando você vai fazer, ela tem que ser. Toda não, né? Se ela não for aquela manga fleca, que abre no fundo. Se ela não for aquela manga reta, né? Que também abre. Você vai estar sempre com o fundo maior e vai aumentando para que dê para fazer essa cala. Beleza? Então, tá. Como que eu faço isso com motivos de tamanhos constantes? Né? Então, eu comecei. Fiz os motivos da manga. E comecei a emendar. Mas, na hora que chegou aqui, ó. Não vai dar. Se eu colocar dois motivos aqui, eu não consigo fazer as ligações. Então, a alternativa que eu tive foi fazer dois motivos de emenda. Vamos chamar de motivo de emenda e um motivo de florzinha, tá? Eu fiz dois motivos de emenda. Porque ele, você percebe aqui, ele tem um diâmetro menor do que esse. Então, eu fazer dois motivos de florzinha, a manga ia ficar grande. Eu fazendo um desse e dois desse, ia dar o tamanho que eu precisava. Então, foi isso que eu fiz. Eu fiz aqui os dois pontos, né? Que era da... O que eu falei que ia chamar? Um de florzinha e o outro da emenda. Deve ser assim. A junção. A Regina chamou de junção. Então, tá. O ponto de junção, eu fiz dois. E aí, saí emendando. Aí, já deu pra fazer um ponto de junção, um ponto de dois pontos de florzinha. Porque eu precisava ir aumentando. E já terminei certinho do jeito que eu queria. Uma junção, uma florzinha, uma junção, uma florzinha. Pra que eu conseguisse emendar aqui no meu ombro. Sem dar um buracão ou sem dar um papo debaixo do braço, sabe? Porque aqui, ó, na hora que chega aqui, ó. Olha lá, a junção debaixo do braço. Porque eu tinha que sumir com um ponto de florzinha aqui no meio do caminho. Eu não sei se tá dando pra entender. Mas depois eu posso ter um jeito de desenhar melhor. Deixa eu ver aqui. O ponto de junção. Aqui, ó. Eu tive que... Vamos ver isso. Cadê aqui? Com três pontos de junção. Olha só. Aqui dentro, ó. Eu só tenho os pontos de junção. Porque senão eu não consigo fazer uma cava. Então, esses artifícios, essas ideias, a gente tem que ter. Mas pra ter essa noção, eu tenho que saber exatamente qual o tamanho da minha florzinha. Do meu diâmetro dela. E o tamanho dela. E colocar isso... Não digo molde. Mas numa... Tamanho lógico. Se você pegar uma blusa sua, qualquer uma, de manga comprida, e que sai colocando os motivos em cima, você vai entender isso direitinho. E pensando que, em algum momento, você vai ter que ligar aqui, ó. Esse, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Deu pano pra manga. Muito pano pra manga. Não foi pouco. Eu desmanchei muitas vezes. Porque foi uma inventação de moda minha. A falta de hábito de trabalhar com motivos grandes. Porque isso aqui é grande pra mim, né? Raramente eu faço uma coisa tão gigantona, assim, pesada, pra seda que eu tenho trabalhado, né? Então, e esse desafio de fazer manga. Porque é difícil um vestido de festa ter manga comprida. Você faz as minhas blusas e tal. Eu já tenho como são pontos mais finos, mais... Como é que eu digo? Como são fios finos e pontos menores. É mais fácil de você fazer uma abertura lá, dividir e tal. É mais fácil. Agora, não. Ou você tem esse motivo ou tem esse. Como é que eu vou fazer aumentos e diminuições só com esses dois motivos? Então, em algum momento, você vai ter que usar o jogo de cintura. E eu precisava de ter essa parte aqui, ó. Perfeita. Que eu faça... Eu não vou dizer vou gambiar. Mas que eu faça diminuições, aumentos, correções, eu faço debaixo do braço. Porque ninguém vai ver. Tá certo? Agora, aqui não. Aqui ele tem que estar casando, ó. Esse aqui é o de cima do ombro. Ele já sai com uma junção. Já sai pro outro. Que já sai pro outro. Que já sai pro outro. Que já sai pro outro. Ou seja, aqui na frente, a blusa tá perfeita. De corda. Deixa eu puxar mais pra cá. Dançando com a Maria Juliana. Mas tá vendo? A visão que você tem aqui é que ela tá toda certinha. Mas aqui embaixo, eu tive que fazer alguns ajustes usando os motivos que eu precisava. Não fui esquecendo. O que que acontece, né? A junção, ela tem... Vou voltar aqui pra falar. Não, Mônica. Não, juntar no tiro, não tem... Eu usei muito o isopor, tá? Aquela técnica do isopor, ela não vale, gente. Não vale. E eu ainda usei de forma que eu podia virar o isopor, sabe? Então, eu tinha que pegar de um lado, aí virava o isopor e ficava aqui do outro. Dá muito certo. Dá muito certo. O que que eu quero falar pra vocês? Olha só. A florzinha, ela tem oito pétalas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu tenho aqui, ó, oito pontos pra unir nos outros de baixo. Esse aqui também tem que ter oito. Ele é menor do que esse. Mas ele tem que ter oito saídinhas pra que eu possa fazer a ligação. Então, isso aqui me ajuda porque, no fim das contas, se eu não quisesse fazer junção pra ficar diferente, eu podia fazer só um ponto. Aí resolveria o meu problema daqui. Mas não foi o que eu quis. Eu quis fazer conjunção. Então, vamos fazer conjunção e sair fazendo ginástica pra ligar os motivos. Entendeu? Então, assim, foi uma blusa complicada, foi uma blusa que eu demorei, mas eu gostei muito do resultado dela. Ela aparece muito assim. Ela chega chegando, sabe? E já assim, é crochê e ninguém tem nada pra falar comigo, não. É crochê. Porque o fino, as pessoas ainda perguntam, isso é renda? Ai, não, isso é crochê. Você fez na mão? É, fiz na mão e tal. Mas esse aqui não há dúvida. É uma blusa, mas sem cara de você estar vestindo fora de mesa, sabe? Eu tenho muito pânico daquelas peças que você, aparentemente, sai na rua e tá usando. E parece que você pegou a toalha de mesa e pôs nas colas. Isso eu não gosto, não. E aqui, ó, pra quem chegou mais tarde um pouquinho, é o meu casaco. O meu casaco, só de correntinha, pra aquelas pessoas que falam assim, Ah, eu não sei fazer crochê, não. Eu só sei fazer correntinha. Então, tá aqui, ó. Aqui, meu casaco. Eu ponho só um ligucinho aqui pra prender. E deixo ele solto. E uso de calça, com blusa, com saia, com tudo que quiser. E ainda, se quiser, né? A mão, que eu gosto muito disso, é uma saída de praia muito linda. Só fazer com a mão da mais curtinha. Pôs o biquíni por baixo e eu tô me achando, né? E eu estou me achando. Então, gente, o que eu queria falar um pouquinho pra vocês dessa blusa. Dessa blusa da Maria Juliana aqui, né? É uma coisa que eu espero que vocês tenham entendido. Mas, por favor, se quiserem depois, eu posso passar. Vocês sabem que eu não tenho muita questão de gráfico. Mas, de uma forma ou de outra, sempre a gente acaba desenhando o motivo. Esse aqui é muito facinho, tá vendo? Ele tem só... A única diferença que ele tem, de alguns pontos que eu já passei pra vocês, é que ele tem um ponto pipoca aqui, ó. Então, isso é que dá esse movimento dele, sabe? Deixa eu ver vocês aqui. O YouTube tá vendo vocês aqui, não. Ele tem um pipoquinha aqui, tá vendo? Esse aqui é um ponto pipoca. São cinco pontos altos e ele fecha aqui. Então, ele tem aqui a coisa de correntinha, os pontos pipoca, e depois sai fazendo as florzinhas aqui, fechando depois tudo com um ponto alto pra poder fazer as junções aqui tudo direitinho. É uma blusa aparentemente simples, mas não foi. Não foi, não foi, não foi mesmo. Eu penei aqui com os meus axilas, as minhas axilas. Elas penaram. Eu tive que fazer... Tô falando pra vocês, apesar de toda a minha experiência, desmanchei várias vezes. Não desmanchei os motivos. Eu tinha vários motivos prontos, e eu emendava e não dava certo. Seja onde você veste a blusa e dá um papão aqui embaixo. Ninguém merece. Definitivamente, ninguém merece. Então, é isso que tem que fazer. Dá trabalho, dá pra fazer. A gente vai estruturando e depois o resultado é muito legal. E o que eu gostei dela, vou falar pra vocês, ela não ficou aquela blusa largona, sabe? Parecendo um barril. Não, ela justou certinha. Gostei, usei uma saia piçada. Ela ficou bem bonitinha, bem gostosa, né? Essa bata da Selena, eu fiz também, te mostrei uma foto dela uma vez. E ela faz muito sucesso. Muito, muito, muito sucesso. E o legal dela é que ela tem mangão, né? Então, você não tem muito esse trabalho. E essa parte aqui das axilas, ela é com correntinha. Então, fica mais fácil de você lidar com as correntinhas, né? A Mônica comentou aqui que é uma coisa que aparentemente não é... Como é que fala? É fácil, mas não é. É correntinha e é uma coisa de hábito mesmo, né? Principalmente se você faz ela com a seda. Porque ela vai andando assim, e ela parece que desliza, desliza. E a correntinha é uma coisa muito importante que eu quero falar pra vocês. Só falar uma coisa aqui, gente. Quem tiver no YouTube, dá um like aí, faz um comentário. É tão gostoso. Eu vejo, às vezes, a gente assistindo live assim, dá um like. Então, dá um like aí também. Vai ficar legal. Eu já vi que tem cinco ali. Olha que legal. A gente experimentando plataforma, né? Fica apanhando aqui. Oi, Rosa. Rosana, seja muito bem-vinda, tá? Estou vendo que você me disse que é nova aqui. Seja muito bem-vinda. A gente tenta conversar um pouquinho sobre crochê. Eu tento falar um pouco de crochê. Eu até comentei hoje que eu já fiz alguns likes tentando dar aula mesmo. Mas não deu muito resultado. Eu acho que a gente ficar aqui tecendo, enche o saco. Eu gosto de dar um geral aqui. A gente vê. Se vocês depois quiserem mais alguma informação, manda um zap, um comentário pra mim. Que eu retoro pra vocês ensinando mais alguma coisa, né? O crochê é maravilhoso. Ele é delicioso da gente fazer. É delicioso da gente trabalhar. É muito gostoso quando as pessoas chegam pra você e falam assim, pra você que fez? Ai, gente, não tem nada igual. Ou então, quando a pessoa vai no casamento com o vestido que você fez e ela volta. Acabei de receber, acabei assim, né? Quando é já tarde, a menina que foi no casamento semana passada com aquele vestido rosa. E ela mandou mensagem pra mim. Olha, eu tava mais bonito que qualquer madrinha que tava lá. E eu não era madrinha. Eu falei, e alguém comentou? O tempo todo! Todo mundo comentou. É um vestido que chama muita atenção. Porque ainda é muito diferente, né? Mesmo que a gente tenha o pulo do crochê, que eu acho que vai acontecer o ano que vem. Nós temos pouquíssimas pessoas com capacidade de fazer peças tão finas quanto as que a gente se propõe a fazer. Então, isso é que eu acho legal. Porque eu posso encontrar com alguém em casamento. Uma vez eu fui num reveillon e tinha uma moça com roupa de crochê. Mas modéstia à parte. Não se comparava com a minha que eu tava usando. Porque era uma coisa muito fina o meu vestido. Ele era muito fino. Ele era de seda. Ele era com pontos bem trabalhados. E a dela era uma coisa mais rústica. Cada um no seu quadrado. Tava muito bonito. Mas o vestido de seda, o vestido de fios mais clássicos, ele fica mais elegante. Ele fica... Ele sobressai muito. Então, a roupa de casamento não tem igual, gente. Não tem igual. Eu não consigo ver em nenhum momento. Mesmo que seja um casamento à tarde, minha filha, um casamento à tarde com um vestido curto. Abaixa um pouquinho do joelho, mas não é de longo. Olha, tava lindo. É muito legal. É muito legal. Então, esse prazer a gente tem que ter, sabe? Eu acho que a gente merece esse prazer de tecer uma roupa fina. Não necessariamente uma roupa sem uma linha cara, que eu não posso pagar, mas eu tenho linhas de todos os jeitos. E posso fazer roupas de todos os jeitos. Na proposta que você precisar, a proposta que você tiver. Isso é delicioso. Delicioso. Não tem jeito. A gente apanha. Pena bastante. Mas depois a gente vai pegando o jeito, vai se organizando, vai pegando as nossas manhas, sabe? A gente vai pegando as nossas maneiras de lidar com os nossos dedos, com as nossas mãos, né? A gente descobriu agora que a gente tem o dedo poderoso. Esse dedinho aqui, que eu não posso mostrar assim como eu gostaria. Mas são dedos que influenciam na sua textura, no seu trabalho, na tensão do seu ponto, na desenvoltura do seu projeto. Todos os dedos da mão praticamente são muito importantes ali pra você, né? Isso é bem legal. Hoje uma outra colega... A gente manda mesmo, tá? Adorei. Muita gente comentou, pediu informação, tipo assim. Ah, fala isso aqui na live, vai ser legal e tal. E eu gostei muito. Eu achei algumas coisas, eu já falei. E eu, uma colega hoje de manhã, até a aluna do curso, falou, vamos, que tal a gente fazer uma blusa pumbler? Ai, meu Deus do céu, como é que chama a blusa? Aquela blusinha que tem uma cinturinha? Pumbler? Pumbler? Não sei como é que chama ela. Ela falou assim, que tal a gente fazer essa blusa com o fio de lantejolas? Eu falei, ah, então eu vou conversar um pouquinho na live sobre isso, né? O fio de lantejola, ele tem algumas peculiaridades, assim, como todas, né? Mas, por ser um fio de lantejola, ele não pode ser pecido com uma agulha fina, normalmente, como você faz. É, ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Regina, já te respondo, já, já. O que que é... Peblum, obrigada, Mônica, sabia que alguém ia me ajudar. Obrigada, meninas. Você mesmo. Peblum, ô, Jesus, eu gostei de falar essa minha, foi você mesmo. Delícia, adorei a contribuição, muito obrigada. Mandem bastante. É uma blusa diferente, é aquela blusa que ela é... Cadê a Maria Juliana aqui de novo? Ela é cintadinha e tem aquela saiotinha, sabe? E o que eu falei pra ela é que é, na verdade, uma blusa que para com 15 centímetros de sai. Para o crochê eu posso falar isso, para o tecido não, né? Parece que tem uma sainha mesmo, uma sainha, ela tem 15 centímetros de saia, você põe o tamanho que você quiser. Mas é exatamente isso. Mas o negócio é que ela tem que vestir muito bem aqui em cima, então você vira uma jarrinha, um bibelô. Então é aquela história que eu falo, você tem que fazer a blusa certinha em você e depois sair com a saia como se fosse um biquinho de crochê mesmo que faz a sainha, né? Então eu acho que é super válido. O que é que eu chamo a atenção do fio de lantejoula? Ele não fica bonito, não fica. Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas eu posso... Você tá na minha casa, não tá aqui no ateliê. Eu fiz uma saia só de ponto alto de fio de lantejoula. E é horrível. Mas por que eu fiz a saia? Porque ela vai ter franja em volta dela, então ela não vai aparecer. Mas ela não fica bonita pra fazer ela exposta, né? Então ela fica... O fio de lantejoula, ele fica mais bonito com pontos abertos assim, sabe? Não tão... Por exemplo, se eu for fazer ponto pipoca com fio de lantejoula, vai virar um vurdunço. Não vai ficar bonito. Ele não dá... Ele perde o brilho. O brilho dele é espaçado. Na hora que eu ser engurdunha, ele não fica bonito. Não fica. Eu já tentei algumas peças e não dá certo. Então você tem que fazer uma blusa que tenha um ponto aberto, mas que não seja tão aberto assim, senão você não consegue que ele fique certinho no seu corpo, entendeu? Então isso te traz... Ele vai te quebrar essa questão de fazer a cintura e abrir a saia. Fez cintura? Vamos abrir a saia? Isso chama o quê? Um lastete. Então na hora que você fizer aqui, que você quiser dar uma cinturada, você põe um lastetezinho aqui. E a saia, você já sai no babado mesmo. Aí você já tem que sair fazendo um babadinho. Se você achar legal, você pode fazer um ponto abacaxi, que o ponto abacaxi ele começa bem pequenininho e abre, né? E você está fazendo um abacaxi e pronto. Ele vai que vai. Você está fazendo aquela blusa de correntinha, que é essa aqui, com o ponto, com o fio de lantejouos? Ela está falando que eu estou usando um cone para fazer a blusa de correntinha do curso. É uma blusa que a gente tem, né? Estou falando de correntinha. Mas eu gosto, a correntinha fica legal. Aquela saia, o próprio vestido da noiva, que eu fiz com o fio de lantejouos, eu fiz uma manga para ela, porque ela não sabia se queria manga ou não queria manga. Aí eu fiz ela toda de correntinha, fica lindo, ficou bem bonito. Então eu acho que vai ficar bem legal. E assim, até mesmo, eu acho que fazer ela toda de correntinha e abrir com a saia não vai ficar legal. O que acontece com a correntinha? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Com essa roupa minha, tá? Vai ficar linda e eu quero o fio. É, no teijouos, o que vai acontecer aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Então eu tenho essa blusa aqui, tá? Tá. Ela serve para mim, tamanho 44, que eu estou aqui. Se eu for mais gordinha um pouquinho, 46, o que vai acontecer com ela? Deixa eu tentar mostrar aqui. Ela vai abrir aqui, ó. Ela vai. Aí o que acontece? Você percebeu que ela sobe? Então, quando você faz uma blusa de correntinha, você consegue que ela fique cinturada, mas se você colocar peso aqui, ela vai abrir aqui, ó. Ela não vai manter seu corpo, entendeu? Então, eu acho que para fazer essa blusa, é o nosso assunto de hoje, né? Essa blusa pebrum, acho que é pebrum, né? Não dá para fazer com um ponto muito aberto, muito aberto. Exatamente. Ela vai subir e não vai te dar a cintura que você precisa para abrir o babado. Ela já vai fazer isso, ó. Ela já vai abrir toda. Ela já pega e vai abrir toda. Então, ela vai sair e vai ficar uma batinha. Ela não vai ficar... Mesmo que você faça um babado. E aí você vai toda para frente. Se você engordar, ela com certeza vai subir um pouquinho, mas depois ela acaba cedendo um tiquinho. Enfim, você não vai também engordar tanto, né? Não vai engordar. Ajusta na dobrinha. Ajusta. E essa blusa aqui, que é essa, né? Que você está fazendo, que é uma blusa de correntinha, só que a minha está aberta. É a mesma coisa, só que essa aqui está aberta. Eu não fiz fechada. Porque eu queria um casal, né? Na época que eu tocava na banda de percussão, então a gente às vezes ia tocar e era frio. Então, eu punha essa blusa por cima. Porque na hora que eu começava a suar, ela estava bem também. Então, ela não esquentava tanto. Mas o frio, ela me dava um certo suporte. Então, foi por isso que eu fiz essa blusa. E usei muito. Usei bastante. E com as lantejouras, ela vai ficar deslumbrante. Eu tenho certeza disso. Eu só preciso que você tome cuidado de não fazer com linha com agulha fina. Ela não deve ser feita com agulha fina. Então, eu espero que você esteja usando 2,5, 3, para que a correntinha fique bem grande e possa passar para a fila lente. Aí vem uma coisa que eu quero falar para vocês das correntinhas. Deixa eu ver meu tempo aqui. Vou aproveitar a minha blusa aqui. A correntinha, ela tem os elozinhos dela aqui. Conseguem ver? Tá. Esse elo, ele tem aqui. Se eu estou com agulha X, vamos com agulha 3. Eu gosto muito da agulha 3, dependendo da linha. Eu tenho... Ele fica redondinho, depois ele fica redondinho, depois ele fica redondinho, 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 redondinho. Tá? Tá. Quando você vestir, ela vai fazer isso. Então, quando você olha à primeira vista, você fazendo uma correntinha com fio fino, com agulha grossa, aí ele fala... você fala assim... Ai, meu Deus, não vai dar certo. Vai ficar todo bambão, vai ficar todo folgado. Não vai. Porque, na verdade, ela vai ficar esticadinha, assim, como se fosse os três fios, entendeu? Então, quando você pegar os três fios, ele vai ficar o tamanho que a correntinha quiser que você fique, entendeu? Então, não se preocupe em fazer correntinhas com o fio fino e uma agulha um pouco mais grossa, que ela vai dar certo sim. Ela vai ficar certo sim. Porque quando você faz essas correntinhas... Olha aqui, ó. Vamos dar uma de engenheira aqui, ó. Ela tem quatro pontos que seguram nela. Então, essas... o fato de... Aqui, ó. Eu posso esticar e posso dobrar. Tá vendo como ela se molda em função do que eu tô fazendo com ela? Ó. Abriu e fechou. Então, não se... Aqui, ó. Tá bem redondinha as correntinhas. Tá vendo aqui, ó? Tá bem redondinha as correntinhas, ó. Mas, na hora que eu abro, ela vira quase que uma linha só. Então, não tenha esse medo da correntinha. E você fala assim, ai, meu Deus, a minha agulha tá muito grossa e a correntinha não vai ficar esquisita. Não, não vai. Porque na hora que você voltar pra pegar as outras correntinhas, né? Fazer os outros elos de cima, ele já vai tá travando ela nos quatro cantos que você precisa. Então, assim, divirtam-se com as correntinhas. Eu prefiro a correntinha mais solta do que ela travadona mesmo. Porque aí você perde essa elasticidade do seu trabalho. Eu acho que deu pra dar uma ideia, né, das correntinhas. Meu Deus. Eu adoro correntinhas. É porque eu realmente acho que ela é a base de tudo. Porque tudo é correntinha. O ponto alto, são três correntinhas. O meio ponto, são duas correntinhas. Você vai fazer ponto alto, são correntinhas. Tudo é correntinha. Então, quando você fala, ah, meu ponto é apertado, a sua correntinha que é apertada. Porque na hora que você vai fazer, passar do ponto alto, né, aquelas duas vezes que você puxa, você tá puxando a sua correntinha. Então, ela é a base de tudo. Por isso que quando as pessoas mandam você fazer, na primeira aula de crochê, fazer correntinha, você não tem saída. Tem que aprender a fazer correntinha, né? Tá aprendendo a gostar. E vai amar, daqui a um tempo, você vai querer, e você vai fazer correntinha assim. É o meu melhor piloto automático, é delicioso. Tem que ter cuidado. Tem certos lugares que não devem ter correntinhas. Por exemplo, abaixo da cintura. Por quê? Se eu tô fazendo uma saia que vai ter pontos mais pra baixo, ele vai pesar e a correntinha vai descer. Então, evita a correntinha nessa questão da parte entre a cintura e o quadril. Evitem. Se for necessário, a gente faz. Mas evita. O que eu fiz num vestido vermelho, aquele vestido decotão, que eu queria aquilo ali mais aberto. Então, eu cobri as correntinhas com ponto alto. Então, ele dá uma sustânciazinha um pouquinho maior. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque você fala assim, ah, eu fiz uma blusa, mas ela cedeu. Cedeu porque os seus pontos não foram adequados no lugar certo que ele deveria estar. Eu posso pôr pontos leves por aqui, mas se eu tiver essa sustância boa aqui. E pontos... O ponto vai ficando cada vez mais leve à medida que ele vai descendo. Então, a barra tem que ser muito leve. É igual quando antigamente as vovós... Minha avó não, mas eu tinha uma amiga que gostava muito de fazer cortina. Então, ela fazia a cortina em cima com a quantidade de ponto, embaixo com a quantidade de ponto menor. Porque em cima ele vai ceder, embaixo não vai. Então, essas coisas são mais complicadas. A Mônica está falando aqui se for curto. Não, mas assim, tem que tomar cuidado. Cede sim, gente. Cede. A minha bola de Natal cede? Não tem jeito. Por quê? Porque você faz a trancinha assim e depois você puxa ela. Lembra disso? A correntinha? É isso mesmo. Agora, se você fizer, mesmo com o fio... Mas aí, pão de novo. A proposta sua do crochê é um crochê leve. Se eu for mudar minha proposta de crochê, por exemplo, eu quero fazer aquele crochê irlandês. Aí, não. Aí, você tem que travar, fazer um ponto bem fechado. Porque o crochê irlandês são pontos... Foi programado pra isso. Então, eu faço florzinhas mais juntas. Eu faço aqueles rabichos assim, mais juntas. Faço umas bolinhas mais juntas. Tudo bem, eu já fiz. E assim, é complicado. É chatinho. Igual minhas franjas. Um saco de fazer. Mas é lindo. Então, a gente vai, mais ou menos, fazendo as coisas assim, né? Tem coisas que a gente gosta mais, tem coisas que a gente gosta menos. Mas, tem que ter esse jogo de cintura dos pontos, dos motivos que você vai fazer, aonde colocar o quê, pra atingir o objetivo que você quer. Ai, gente. Nossa, falei demais, hein? Quarenta minutos aqui, sem parar. Espero não ter enchido muita paciência de vocês. Por favor, o dia que eu estiver falando demais, vocês mandam mensagem. Para, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando mais. Mas, gente, olha, é sempre bom. Eu adoro ficar. Hoje eu estava conversando na hora do almoço, conversando sobre crochê, obviamente. Aí, na hora que eu saí, eu falei com os meus. Gente, obrigado por me ouvir. Eu estou precisando tanto de falar de crochê. Porque a semana passada inteira, sem fazer live, eu sinto muito a falta de conversar de crochê, de estar dando umas dicas e tal. E gosto muito quando vocês participam, me dão retorno, me pedem alguma coisa. A Mônica falou que vai sonhar com o correntinho. Olha, Mônica, espero que sejam bons sonhos, tá? Porque pode ser muito legal, como pode ser muito chato. Eu gosto muito. E a gente vai estar fazendo mais coisas. E que bom que gostaram. Eu estou aqui, sempre à disposição de vocês. Podem mandar mensagem. Eu estou sempre disposta a fazer alguma coisa para estar ajudando vocês. E se tiver alguma dúvida, me manda. Porque se for uma dúvida legal, eu falo na live. Se não for, eu respondo para vocês. Mas a dúvida de um, normalmente, é a dúvida de todo mundo. E é muito bom estar participando com vocês. Gente, muito obrigada. Obrigada por estar aqui comigo. Um beijo muito grande. Muitos crochês para vocês. Tenham coisas lindas. Se precisar, depois, se quiser que eu mande os desenhos para vocês, eu mando só me pedir no direct, que eu estou aqui à disposição. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu adoro esse carinho. Fico emocionada. Obrigada, obrigada, obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.